E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês pessoal a décima parte de Resident Evil 4 Remake aqui no canal do dos Anjos Game. Beleza? Pessoal, se você estiver gostando aí da sequência de gameplay, considere deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, é muito importante aqui para o nosso crescimento. Beleza? Dito isso, vamos lá, vamos iniciar o jogo. Não vamos demorar muito. História principal, continuar. Capítulo 10. Pessoal, lembrar vocês também que eu vou deixar nos cards aqui em cima o capítulo 9. Quem não assistiu, assiste lá. Tá da hora! Capítulo simplesmente perfeito. Foi difícil trazer aquela gameplay para vocês, hein? Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, capítulo 10. Décima parte. Resident Evil 4. O jogo está cada vez ficando mais difícil. Não está fácil para trazer a gameplay para vocês aqui. Esse load está cada vez demorando mais. Vamos embora. Vamos embora. Então, o que aconteceu com o Amar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar para mim se for mordida. É, de fato, ela estava falando do linho, né? Cara, a Ida está muito linda, cara. Uma dica para você. Parece que algo grande está para acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Ai, Ida. Ida. E olha lá, já ligou. Perfeito. Capítulo 10. Não mudou nada. Vamos dar uma olhada aqui no meu inventário, ver o que que... O que que a gente pode fazer aqui? Deixa eu combinar essa daqui, que aí fica melhor. Tem mais espaço. Beleza. Deixa eu ver no mapa o que que a gente tem que ir... Para cá. Só que eu tinha um tesouro para cá, né? Um tesouro aqui, ó. Gaveta trancada. Um tesouro para cá. Dá uma olhada aqui. Não, não é para cá, não. Acho que é a outra porta. Ou é a de cima. Caraca. Uma zafira. Ah, procuro alma de cavaleiro, derrote e ameaça forte. Beleza, vamos embora. Deixa eu ver se é para cá mesmo. É para cá. A gente tem um negócio aqui, ó. Vamos embora, vamos seguir. Lembrando que aqui tem aquelas estátuas, né? Nessa porta aqui. Aqui foi aquela parte onde a Ashley passou, né? Beleza, vamos reto. Vamos virar a direita lá embaixo. Caraca, né? Isso. Sobe a escadinha. Esse tesouro aqui. Usar. Assim. Eita, 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 eita. Que isso aqui, cara? É um fuzil brabo. Caraca, eu não tenho espaço para ele, cara. Ah, não posso deixar esse fuzil para trás, não. Não. Se não tem espaço para ele, eu faço virar espaço para ele. É uma colt, cara. Quem jogou CS sabe do que eu estou falando. E esse negócio aqui eu vou deixar para trás, olha. E esse negócio aqui eu vou deixar para trás, olha. Ah, não, acho que eu já peguei. E aí, eu tinha visto um tesouro por aqui. Mas acho que eu me enganei. Tem aqui, salão nobre. Máquina de escrever. Tem um medalhão bem aqui, olha. Acho que eu vou lá pegar esse medalhão. Seguir pela direita. Não é isso? Segue pela direita, vira lá embaixo. Esses bichos chatos para caramba. Aqui não tem como ir. Para cá mesmo. Se você estiver gostando da gameplay, já senta o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Acabamos de pegar uma colt aqui bem poderosa. Deixa eu ver essa para cá. Sala de jantar, isso mesmo. Só seguir. Aqui é onde a gente estava. Desce a escada lá para baixo. É aqui. Ou pelo menos deveria... Ah, não. Ai, 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 ai. Estou viajando, hein. Tem um negócio aqui, não tem? Dois de pólvora. Vamos para cá, olha. Aqui é onde eu matei aquele... Aquela sequência... Está lá, está lá. Seis de seis. Beleza. Agora vamos embora. Vamos ver o que tem mais para a gente fazer aqui. Historicamente não tem nada para fazer. Vamos falar com o mercador e vamos seguir. Vamos. Balestra, olha a Stryker, cara. A Stryker é muito da hora. Uma arma nova estranha pode salvar a sua vida. Arma nova não. Já estou com arma nova já. Eu compro o Kiko. Estou com 13. Ai, as costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Ainda tenho uma... Boas viagens. Boas viagens. Tchau. Vamos seguir, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, que até agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Será que é pra cá? Sala do trono. Vamos vir pro lado de cá, vamos ver. Se eu não me engano é pro lado de cá. Não, pra cá eu estou voltando. Não é pra cá não. Não faz com que eu estou meio perdido agora. Opa, tem um. Peguei uns itemzinhos aqui. Tá muito quieto. Eita, que porra de bicho é essa? Esqueci que tinha morrido. Esqueci que tinha morrido. Bicho novo. Alacerem na Zafira. Caraca. Vê se tem alguma coisa aqui. Vamos seguir. Para, fechado mano. Sai bicho escroto. Minha mira tá meia precária, né? Meia zoada. Um relógio. Um relógio. Pessoal, o que vocês estão achando da gameplay aí? Tá maneiro? Se tiver maneiro, comento aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Muito importante aqui pra gente saber a opinião de vocês. Afinal de conto, a gameplay é pra vocês mesmo. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Tá tudo muito quieto. Tá tudo muito quieto. Provavelmente eu tenho que ir lá. Tem um negócio ali. Tinha um sino. Eita, eita, eita. Caramba. Tem que chamar o identizador aqui. Pô, bucha rápido, hein? Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Fica quietinho aí. Pô, tem mais, cara? Fala sério, hein? Isso aqui é eles. Eita, rapaz, o bicho é muito rápido. Até agora eu tô dando conta, hein? Ó, mais ali, ó. Eita, rapaz, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Tô ouvindo mais barulho. Eita, rapaz. Tá acabando minha bala. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Ali do lado tem um tesouro. Ah, cara, cara. Ah, para, cara. Atirei nele. Caraca. Então tá bom. O bicho não morre, cara. Tem mais um. Aqui. Aqui. Um itemzinho aqui é esse, mano. Um itemzinho aqui é esse, mano. Como é que eu vou ali pro outro lado, né? Acho que é por trás, né? Um item de trabalho ali é um tesouro deolé. Um itemzinho. Ah, para, tá fechado, cara. Vamos embora lá para o outro lado, subir aquela escada lá, essa escada aqui. Tá tenso. Resident Evil 4 e meio que no canal, não é para cá, não. Acho que é outra escada ainda. Acho que eu tenho que subir nessa daqui e descer lá do outro lado, para poder ir mó mole. Apesar que eu peguei os loot ali, né, então está de boa. E uma faquinha, cara. Caraca, cara. Deixa eu ver se dá para me fazer isso aqui. Eu tenho que vender ou guardar as coisas aqui, cara. Não tem jeito. Ah, para, eu vi. Olha isso, um monte. Vamos embora, vamos sair daqui. Ah, caramba. Esses bichos estão me deixando com raiva. Vamos lá. Fica abrangado, não. Tem mais um. Fala sério, que tanto bicho é esse, cara? Ó. Vão embora, vamos subir. Passar por aqui. Vão embora. Pronto, ruim de mira, hein. Fala sério, hein. Uma erva de leve. Agora sim. Vão embora. Vão embora sim. Agora vamos seguir nosso caminho. Sair desses bichos aqui. Que bicho chato pra caramba. Fala sério, mano. Pessoal, se puder se inscrever no canal aí. Deixar aquele like maroto para ajudar a gente. Ué, cara. Não era aqui, não? Era onde, então, moço? Acho que era do outro lado. Acho que é aqui, ó. Cara, tô com nove balas só, cara. Essa risadinha aí me deu certo receio. Vou equipar aqui o negócio. Senhor Kennedy. Senhor Kennedy. Devo dizer que ele está dando bastante trabalho para nós. Pra cá não tem nada. Nenhum lootzinho. Opa, tô com um negócio aqui. Opa. Tem que ter um jeito de baixar a ponte. Tem jeito de baixar a ponte. Opa. Não é sério, como é que eu baixo a ponte aqui nisso aqui? Deixa eu ver aqui. Opa, não tem nada. Cara, eu acho que está chegando a parte do esgoto. Será que tem alguma coisa lá para dentro que eu tenho que fazer ainda, cara? Porque tem uma porta fechada ali. E é justamente a do mercador. Não, aqui foi de onde eu vim. Seja o que for, aqui dentro. Aqui, aqui está com a porta fechada. Será que eu tenho que vir aqui e aqui? Será? Então vamos lá. Apesar de que eu acho que não é isso, não. Aqui eu estou voltando. Não, não é para cá, não. Que brabos. Tem aquela porta fechada, mas vamos subir aqui. Isso aí. Aqui foi onde eu passei. Aqui foi onde eu passei. Opa, tá brabo, hein? Me ajuda aí, pessoal. Tá difícil aqui para mim. Aqui, essa porta está fechada. Mas de fato, acho que não é para cá que eu tenho que ir, não. Seja o que for que eu tenho que fazer, é lá naquela porta lá. A porta não, na ponte. Já estou sem bala. Ainda fica gastando. Que doideira, hein? Não é possível, cara. Tem que ter alguma coisa por aqui. Pô, fala sério, hein? Deixa eu organizar a situação aqui, cara. Vamos lá. Cara, vai ser bravo matar esses bichos. Cara, vai ser bravo. Pô, esses bichos estão chatos pra caramba. Um granadinho aí pra vocês. Ai, caramba. Vai ser bravo. 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 Olha, os bichos vêm mais. Ok. Oh, que doideira, mano. Como se não estivesse pegando, cara. Deixa eu ver o que dá para me fazer mais aqui. É que minha situação está precária. É, tiro de 12 não dá para me fazer mais. Caraca! 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 Boa noite. Boa noite. Falta só mais um. Boa noite. 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 mais um chifre gastei quase meu arsenal inteiro acho que eu vou tirar esse fuzil daqui, esse fuzil está me atrapalhando não gostei muito dele não como acho que ele seja coach, a mira dele é um pouco esquisita vamos ver o que tem mais pra gente aqui pra gente seguir tem que comprar colete meu colete acabou o ATMP me salvou por aqui não tem mais nada provavelmente é ali que eu tenho que botar o chifre aqui não tem mais nada pra cá também não pessoal, se estiver gostando da sequência de gameplay já senta o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal olha o quanto a gente está se esforçando pra trazer uma gameplay de qualidade pra vocês beleza? vamos com a ajuda de vocês vamos embora, vamos seguir pelo menos eu guardei uma granadinha não sei o que nos espera e a Ashley por favor, prosseguam não, para por favor não resista querida só vai fazer o sofrimento piorar bastante por favor, por favor seus doentes aqui nos despedimos senhor gennedy eu Não! Falei pra vocês que essa era a parte do esgoto? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Por aqui não dá pra seguir. Cara, que sinistro, mano. Olha isso. Olha esse local. Cara, não tô gostando nada desse local. Vambora. Cara, tá muito da hora o jogo, cara. Tá piadista ele, né? Caralho, que sinistro, cara. Cara, o jogo dá uma tensão do caramba. Só se puder se inscrever no canal aí. Olha a gameplay de qualidade. Caraca, eu vi um bicho passando por ali, cara. Pra cá mesmo que eu tenho que ir, cara. Pô, fala sério, o bicho tá lá, cara. Mas eu acho que é aquele bicho, aquela mariposa que a gente viu. Pelo menos os olhos parece. Deixa eu ver o mapa. Caraca, cara. Cara... É. Não falei que era ela? Pô, tomei uma porrada. Pô. Não queria gastar uma ela dessa. Meu sangue está na merda Caralho, que foda Pô, tem que pular aqui mesmo, é isso? Não quero pular aqui não, cara Mas é pra cá mesmo que eu tenho que ir Qual o lado melhor? Vamos pra esse lado aqui mesmo Caramba, o bicho vem por trás, cara Então você está aqui, né? Tá bom Vem Mas a fira Ai, que bicho nojento, cara Ele na água morre mais rápido Pô, eu atirei, cara Olha lá, tanto é que ele morreu logo em seguida Caraca, mano Que lugar sinistro Coroa elegante O que é isso aqui no chão? Mais um morto Faz quanto tempo que me jogaram aqui? Os poucos restos de comida dados no começo acabaram E não nos dão mais nada As dores da fome e da sede são insuportáveis Sem ter como matar a sede A maioria percorreu a água O primeiro transformado foi Hermínio Ele estava tão fraco que não conseguia nem andar Mas de repente enlouqueceu Ao fim da sua fúria, dois tinham morrido Acho que não devemos beber aquele líquido sombrio Aquele abelardo O querido abelardo também morreu Mas lutou até o fim Agora só me resta honrar os corpos E rezar para que suas almas Encontrem a paz Ó senhor, por que nos testa assim? Caramba, que sinistro É pra cá que eu tenho que ir mesmo? Deixa eu ver É aqui mesmo Não tem mais nada aqui, cara Ué, pra cá? Ah, é lá no final Deixa eu ver se eu estou no final Então é no meio ali É aqui, mas não tem como subir Estou ouvindo barulho, cara Acho que é um peixão É um peixe mesmo Já vou comer ele Se não é por aqui É por onde? Ah, é aqui, ó Peguei uma ervinha Muito boa Vambora, vamos subir Acredito que agora a gente vai sair desse lugar ridículo Só se estiver gostando do canal aí Eita Já se inscreve no canal Ative o sininho Deixa aquele like marotasso pra ajudar a gente Beleza Beleza Não vou matar jatinho não Cara, não estou gostando nada desse local, cara Olha, olha Um mercador Para estar vindo munição, um monte de coisa assim Pode ver que vai vir um bicho bem brabo Deixa eu só ver meu mapa aqui Meu mapa, ó Meu inventário Eu vou vender essa arma aqui Somente pra venda Somente pra venda Somente pra venda Coroa, dá pra gente fazer alguma coisa Beleza Cadê minha arma? Cadê? 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 Comprar, não vender Uma arma nova estranha Pode salvar a sua vida Eu compro o quê? Esse aqui, ó Fuzil Fuzil totalmente automático Vai ser ele que eu vou vender Obrigado Muito bem Volta Beleza Agora vamos fazer sabe o quê? Isso aqui Combinar Uma dessa Uma dessa Outra dessa Uma amarela E duas azuis E não Uma dessa aqui Quer dizer Quer dizer Fuzil sempre Boas vidas Boas vidas 86 conto Pago um bom preço Nisso aí Agora sim O negócio tá começando A ficar bom Troca Dá pra me comprar Algumas coisas aqui Eu não vou mexer Nisso aqui Agora não Turbinar Posso ajudar Boas vidas Salvar Dá pra salvar aqui? Boas vidas Tem Deixa eu salvar aqui primeiro Deixa eu ver se eu tenho arma de 12 aqui Tiro de 12 eu tenho pouco Compre alguma coisa na próxima Tá Tá bom Mas eu acho que eu posso Vender essa arma E comprar Striker Eu acho que eu vou fazer isso Vou vender essa arma aqui Espingar E comprar Striker Não, não vou fazer isso agora não Reparar Reparar isso aqui O poder da TMP tá braba Cidade de recada Capacidade de munição Velocidade de recada não Uma arma ajustada Pode compensar Uma falta de perícia Durabilidade de R$10.000 Durabilidade de R$10.000 Eu queria comprar essa Magnum aqui Eu acho que eu vou comprar ela depois Um recurso desse Deixa eu ver o que tem aqui pra gente Pô, não era esse recurso que eu queria não Animal É isso aqui Cala a boca Seu escroto Na verdade eu tenho dois Ah, que ótimo Olha isso Eu não tenho pólvora Aqui não dá pra comprar pólvora não Tá bom Tá bom Tá bom Vambora Acho que vai haver um bicho sinistro ali Não é mais É o que a gente tem pra hoje Vambora O que é isso aqui? Ai, caraca Já até sei que que bicho é esse Pô, vou te falar que vai ser tenso passar desse bicho aqui Porra Eu acabei de vir dos dois garradores Pô, o jogo pegou pesado agora Será que eu tenho que apertar esse botão aqui? Eu não vou apertar não Quero nem ler Vambora, vambora, vambora Quero nem ler Que eu já até sei que bicho é esse Munição de doze É uma boa Queria umas pólvorazinha Pra fazer alguns itens Tá, vamos lá apertar aquele botão lá Ah, peguei duas pólvora Mas só tem duas Não dá pra fazer nada com duas não Vamos lá, rapaziada Vamos lá ver como é que a gente mata esse bicho Ai, caraca É muito boa É muito boa mesmo, né É muito boa bora vem aparece logo porta trancada ninguém merece a 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 Energia restaurada Cachorrinho do Ramon Bacanou? Bora, abre isso Bem, o elevador está aí, mas eu não saio daqui enquanto eu não matar esse bicho De onde vai sair agora? Deixa eu ver se eu tenho granada Ah, eu tinha uma granada aqui, cadê a granada? Será que eu usei? Acho que eu usei Ah, filha da mãe Bora, cadê o nitrogênio? Caraca, a granada estava na minha frente e eu não vi, olha isso É isso, joga granada em cima de mim mesmo Cadê o nitrogênio? 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 Filha da mãe Web Caraca, fala sério Vamos lá. 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 Ah, Luiz. Faça um preço, camarada. Caraca, esse capítulo foi bravo demais, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.